Dezembro, 1990, Londres Primeiro-Ministro Bradley Johnson-White faz um anúncio que choca todas as comunidades estrangeiras em Inglaterra Ao dizer que grande parte dos imigrantes iria ser movida por uma pequena cidade chamada Blackfield City Cidade esta que não é pobres condições de vida Eu não diria com certeza viver em subvalidação Dera, bitch Só os filhos é que aqui tem ganho das gásas, men E aí, Dere, também ouvi dizer, Dere, meu sócio está me sempre a dizer Diga-se que essas inglesas são marucas, men Acho que o meu sócio branco está chegando O meu sócio branco está chegando Onde é? Vem aí, mano Já cheguei, pô Pô, dá tempo, Dere Então, comi aqui, pô Esse é o branco Meu amigo de infância Ela é um pouco tímido e sempre desconfiado Odeia fazer novos amigos, mas é uma boa pessoa Olá pessoal, meu nome é Bemba Sanhá Um dos criadores do Tag Team E também escritor Tenho recebido muitas perguntas no Facebook, no WhatsApp e essas coisas A perguntarem o porquê de criar o Tag Team É muito simples Eu e o meu amigo Ivan Fomos a um casting em Cambridge Onde eles nos aceitaram Mas os custos da viagem E aquilo que eles iam pagar Que é para nós viajarmos Não era bom Portanto, decidimos fazer uma coisa só nossa Uma coisa que toda a gente pode se identificar Que é o Tag Team Daqui falou o Yannick Monteiro O produtor do Tag Team Eu acho que foi uma boa ideia Que estes dois jovens tiveram O Bemba e o Ivan Soares Que estão aqui por trás da câmara Pela primeira vez Normalmente sou eu, claro É assim, o Tag Team é uma série Que fala sobre os jovens imigrantes Que vêm para Londres O objetivo principal É mostrarmos ao pessoal todo Nossa cultura Mostrar os defeitos da nossa comunidade As virtudes da nossa comunidade E é praticamente é isso Mostrar às pessoas O que é que a gente pode melhorar na nossa comunidade Nós agora já estamos numa idade Um pouco mais entre 24 e 27 na produção E temos já uma idade mais alta Mas se há jovens que querem entrar na série Que é muito bom Que desvias da má vida Essas coisas todas Se quiserem entrar no Tag Team Porra, o que é isto, pá? É o West Ham, mano O West Ham, é o West India, mas é, pá É isto, parece que estamos no Afeganistão Mas as loiras do Olho, a Sulta, onde? Então vamos ali Oh, Branco Temos que buscar a chave Fazer o quê? Vender frutas Frutas? Bananas? Vocês dois gostam de ver Eu vou ir, já, velho Nos lados da produção Estamos, como os inglês dizem Não temos no bopjet, então Há dinheiro que entra no bolso E só sai, temos que investir, claro Cada um faz o que pode Para ajudar aqui a série Temos o equipamento que usamos por enquanto Vá bater te descer, galera Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Está fodido que é para vives ali connosco. Aquela merda só tem dois quartos e tudo. O gajo também já vem aí sem renda, sem dinheiro para renda e o caralho, mano. Se o dinheiro é o problema, não é problema, pá. Deu uma apanhada na tuca com o cachudo, mano. Estás com o cachudo? Bem-vindo à família, irmão! Até lá! Foi que em um ano já o Ivan me deu um toque. Como é que é? Tenho uma série aqui que pode envolver muitos jovens palopes aqui em Londres. Pá, vamos sentar, sentamos, a ideia veio. Pá, gostei da ideia e estamos prontos aqui a trabalhar. Que é um pouco difícil trabalhar com pessoas que ainda não têm muita experiência. Mas com o tempo, vamos lá chegar. É só mais prática e mais disciplina e chegamos lá. E aí, pessoal, vocês já sabem como é que é que fala o vosso boy cycle representar gregos do Xabá. E estou aqui a dar as minhas congratulations ao Tag Team que me teve como convidado a representar esta personagem caricata chamada Franky Payne. Que até não é só uma personagem, mas é uma pessoa que existe, um ser humano, do qual eu apreci bastante e tentei caracterizar alguns aspectos da sua personalidade nesta grande novela. É o seu grupo, mano, eu tenho esse novo tipo de coisa, mano. Está indo straight para Colombia, sabe? Vamos ver. Sim, Colombia tem realmente boa coisa. Sim. O que você acha? Eu gostei. Isso é boa coisa, mano. Sim, deixa eu ver, mano. O que você acha? Eu amo Colombia, mano. Sim, eu amo Colombia, mano. Você vai fazer dinheiro com isso, mano. Você vai ganhar dinheiro com isso, mano. Você vai ganhar dinheiro com isso, mano. Você vai ganhar dinheiro com isso, mano. Sim, mano. É isso, mano. Tenho a certeza, logo no primeiro episódio, vocês vão amar aquilo. Vão amar. Os episódios ainda não estão completos. Eu já amo o Tag Team. E usamos também histórias verídicas e temos um bocado de humor também. É isso que a gente vai fazer aqui no Tag Team. Mas apareceu lá na igreja, tá bem? Sim, sim. Só a favor, só a favor. É pra já. Ai, Jesus! Meu Deus! Ai, essas minhas matam, pá. Deixa-me beber, para tirar esse pecado do corpo. Deixa-me guardar antes que me vejam. Qual deus, qual deus, qual deus, pá. Se fodam, pá. Foda-se. Ai, cara. Aquele corpinho. Então, senhor, pá. Vamos aqui para si. Uma festinha aqui para si daqui a um mês, pá. Boa festa, pá. Sim, senhora. Até mulher? Sabe como é que isso funciona, pá. Muita mulher aí, como é que é? Ah, ei, 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 ei. Parceu lá? Sim, sim, claro. Eu acredito que o Palop é aquele onde tem muito talento, sobretudo os jovens. Só que há um problema. Há muita gente que tem um pouco de vergonha e que... Há muita gente que já teve essa ideia de fazer esses tipos de projetos, mas nunca tem a iniciativa de começar e que é muito mau. Por isso, estamos aqui, temos que esforçar e, pá, não podemos ter medo de atuar e de fazer aquilo que gostamos, que é assim que conseguimos na vida, né? Vai sair já Dia dos Namorados, uma coisinha para o pessoal e o primeiro episódio vem em Março. Preparem-se. Tag Team, brevemente. Na sua televisão, no seu ecrã, no seu iPad, no seu telefone. Por isso, fiquem atentos, que vai sair daí muitas bombas para vocês. Sei que vão gostar. Jackson, não esqueçam, vou dar que falar. Tem um telemóvel aí, boi da ficha para ti. Outra vez... Outra vez já me vendeu este móvel estragado. Não sei não. Não, não é bem assim. Aquele móvel tem uma história, mas eu vou te contar uma abração daquele foda. Ah, não dá pra nem assistir. Aquele foda. Também deve ser bem... Tom, 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 Romney. Ah, rapaz! Tom, Tom! 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 Tom, vocês vão onde? Epá! Vamos de ter com umas amigas do Jeff, mas eu nem estou a sentir essa cena. Essas gadas cá para mim são bem podres! Andre, Andre! Me leva! Gajas de grumitas, mesmo sexy, rapo! Por isso, não te esqueçam. Se tiverem interessados em entrar na série, contactem.